Hoje é sábado, dia 1º de junho de 2024. Estamos eu e a Denise aqui em Coimbra. E o motivo da nossa vinda para cá hoje é porque nós vamos lá no nosso empreendimento, o primeiro a ficar pronto, não fazer imagens, para mostrar para vocês como é que ficou o primeiro empreendimento, o primeiro investimento aqui do grupo Renda Cripto Real aqui em Portugal. Vou mostrar para vocês também qual é o próximo empreendimento, o próximo desafio, que a gente vai começar a partir agora do mês de junho. Provavelmente em dois meses, no máximo em três meses, também vai estar pronto para arrendamento. Valeu? Vem conosco então que eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse primeiro imóvel que nos dá muito orgulho da qualidade com que ficou esse primeiro empreendimento. Valeu pessoal, vamos mostrar. Algumas características importantes desse imóvel. Ele é muito bem arejado, ele tem entradas de vento pela cozinha, uma porta pela parte externa. Alexa, ligar a luz da cozinha. Muito bom. Uma porta de saída lateral. Uma porta da saída traseira. Uma porta da cozinha. 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 Alexa, ligar a luz do escritório. Tem janela nos dois banheiros e janela nos quartos, isso faz com que ele seja bastante arejado, essa é uma questão bastante importante. Outra coisa é que o imóvel ele é muito ensolarado, pela manhã bate o sol no lado mais aqui da cozinha e da sala de estar e à tarde bate mais sol nos quartos, isso é um pouco pior em relação a questão do verão, por causa do calor nos quartos, mas no inverno o sol que bate nos quartos também vai ajudar a manter a temperatura mais quentinha. A parte da limpeza também não é fácil, né Pedro? É, atrapalha. Aqui dentro é bastante fresquinho, agora estamos na primavera, no mês de junho, a temperatura lá fora passou já de 31, 32 graus e aqui dentro nós temos 26 graus, aqui dentro sem ar-condicionado, sem nada, simplesmente é a temperatura que está aqui dentro do ambiente, é uma coisa muito legal. A grossura das paredes também ajuda a ter uma sensação muito boa aqui dentro, as paredes são extremamente largas, mais ou menos 50 cm de largura tem as paredes aqui desse imóvel. A flexa ligar a luz do banheiro. A flexa ligar a luz do banheiro. É uma satisfação muito grande ver o resultado do nosso empenho, principalmente o Pedro, que foi nosso gerente de projeto, ele que cuidou toda a parte de reformulação, de reestruturação desse imóvel. O resultado para nós foi magnífico, nós estamos muito contentes com o resultado de tudo isso que nós fizemos. O inquilino já vai se mudar essa semana e na sequência nós vamos começar com um novo desafio que eu vou mostrar para vocês agora, qual é esse novo desafio. A ideia é trocar a entrada aqui, fechar essa entrada aqui e aqui virar a cozinha e lá onde está a janela fazer a entrada do apartamento. Essa parte aqui virar uma cozinha, fechar essa entrada aqui. Aqui nós vamos ter duas janelas aqui na cozinha, entramos na sala, aqui vai virar uma porta, isso viraria uma porta e lá nós abriríamos uma janela, aí que nós vamos para o quarto e esse quarto vai ser reformado. Aqui nesse canto nós vamos abrir uma porta, no lado direito, para chegar ao banheiro. E o banheiro vai ser aqui, a entrada por esse canto e o banheiro será aqui. Chegamos no mês de junho de 2024, vai ser entregue o primeiro imóvel dos investimentos aqui em Portugal. Se você é o nosso investidor, agradeço muito pela sua colaboração. Se você não é nosso investidor ainda, eu vou deixar no final do vídeo o link de outro vídeo, vou deixar na descrição também, para você entender melhor como funciona o crowdfunding, que é a maneira com que nós estamos fazendo investimentos em conjunto aqui em Portugal. Se você tiver mais interesse, veja o próximo vídeo ou veja o vídeo que está na descrição que eu explico melhor como é que funciona o investimento por cotas aqui em Portugal. E aí E aí E aí